Olha, você acompanha aqui no Cidade, nossa intenção sempre é orientar, alertar os casos, os diversos golpes que são aplicados no nosso estado, em Santa Catarina. Para que vocês tenham ideia, aqui na capital, a Delegacia de Combate a Estelionato registrou quase 3 mil casos em apenas dois meses. São links fraudulentos e vazamento de dados que fizeram que as vítimas tivessem prejuízos milionários. Acompanhe na reportagem da Susan Rodrigues. Entrei no site do banco e a partir do momento que eu entrei eu recebi uma ligação dizendo que viram que eu acessei e que eles iam me passar um código para que se tornasse mais fácil, para eu não tivesse que validar sempre com o token que eles mandavam. E a partir do momento que isso aconteceu eu perdi o acesso ao site do banco. Aí eu entrei em contato com o banco pelo WhatsApp e aí ele disse assim, é para voltar para a conta antiga? É. Só que eles não voltaram, eles não fizeram esse processo e no dia seguinte o dinheiro saiu da minha conta. O relato desta empresária não é um caso isolado. Com pouco mais de dois meses de operação, a Delegacia de Combate a Estelionato já registrou mais de 2.700 boletins de ocorrência. Isso só na capital catarinense. O prejuízo estimado é de cerca de 20 milhões de reais. Passaram a usar o meio eletrônico e também a falsa agência bancária, onde pessoas que têm uma habilidade muito grande na fala, no convencimento, acabam lubridiando essas vítimas, fazendo com que elas mesmas façam a entrega dos cartões, sem as informações privilegiadas e eles começam então a fazer a captação dessa vantagem devida. Tem muito a questão da sofisticação de trato do criminoso, a forma como ele aborda, a forma como ele vai trazer a vítima para dentro do golpe. Ou seja, ele tem informações da pessoa a ponto da pessoa não se dar conta de que foi incluída num ato completamente artificial. Na maioria das vezes, o perigo está na palma das mãos, aqui mesmo no celular. Seja em uma ligação, troca de mensagens, promoções fraudulentas ou até links de fácil acesso. Com informações certeiras e até aparentemente confiáveis, o golpe é aplicado sem que a vítima perceba. Eles sabiam meu nome, eles falaram comigo e entraram e me ligaram depois que eu entrei no site. Como se eles soubessem que eu tinha entrado no site e me ligaram naquele momento. No caso da empresária, o golpe foi aplicado pela máquina de cartão da empresa que ela recém tinha aberto. Quando ela acessou o link do site fraudulento, os criminosos tiveram acesso às informações privadas, criaram uma nova conta e transferiram o valor por antecipação. O prejuízo foi de quase 50 mil reais, sem muitos esforços. A empresária chegou a desconfiar da ação e entrou em contato com a agência. Mas nada foi feito em tempo de impedir o crime. Eu infalei com eles novamente e fui fazer um boletim de ocorrência. Mas eles não conseguiram reverter. Já tinham sido avisados e não bloquearam. Até eu usei a palavra fraude. Será que é uma fraude? E eles não bloquearam nada. De acordo com o advogado, as agências são responsáveis por manter a segurança dos dados bancários do cliente. Inclusive com a incidência de crimes envolvendo essas informações. Muitas empresas estão apostando em campanhas de prevenção e também em reforço tecnológico. Se a instituição financeira falhou, foi tardia, o atendimento foi ruim, mesmo informada da ocorrência de uma fraude e não tomou providência, ela entra na lista de corresponsável por isso. A fraude foi causada por um fraudador, mas ela foi corresponsável ao ser negligente ou a ser omissa em adotar imediatamente alguma medida para evitar a possível recuperação daquele valor. Nesses casos, sim, aí o banco tem que ressarcir e as agências têm procurado fazer esse ressarcimento. Agora, quando a participação da vítima, ou seja, um clique ou informações de entregar o cartão ou coisa do tipo, aí sim, nesses casos, não há o ressarcimento e por isso que as pessoas têm que estar mais cautelosas nessas circunstâncias. Para minimizar a incidência desses golpes, a dúvida é sempre fundamental. Não clicar em links, não informar senhas ou repassar informações pessoais e redobrar a atenção em negociações virtuais. Caso o golpe aconteça, a recomendação é entrar em contato com a agência e acionar a polícia. É importante a gente salientar que quando há subtração de valores em conta, às vezes o hackeamento de Instagram ou conta corrente, o acionamento da agência bancária nesses casos, quando acontecer, e quando for outros casos de sites falsos ou coisas do tipo, é importante que as pessoas sim façam o boletim de ocorrência. Está aí o recado da delegada Michele Correia.